E ple, toca, brrrr, que bom, yeah Sem expectativo do futuro, quando eu vejo o futuro Tá passando na minha pera, coisas bruxas, pôs a frente Ela me dizendo que isso tudo é diferente Não é que é diferente, é que cê pensa diferente Desculpa, tá no jogo, tô cuspindo, fulho, tô virando Tipo tudo, cê tá vendo na sua frente Já se me perdoa, só te ache diferente, tá? Sem expectativo do futuro, quando eu vejo o futuro Tá perdendo na minha mente, coisas bruxas, pôs a frente Ela me dizendo que isso tudo é diferente Não é que é diferente, é que cê pensa diferente Eu sou completamente do jogo, eu sou tudo que se me engano